Vamos testar o QRR... Vamos testar o QRR... O GTR? Tá coluando, tá coluando... Mano, o cara tá atividade, esse dia... Vamos testar o QRR, tá? Eu vou meter o louco na rádio... Estão atirando na hora que eu tô sequestrado... O ceifador é o reggae, o reggae, o reggae... Aí tu fala, rapaziada, caiu, estão tentando me sequestrar... Aí vamos ver quanto tempo que ele demora pra chegar... Fechou? Aonde que não é? Aonde? Bem longe... Fala, estacionamento, posto da praia... Fala, estacionamento, posto da praia... Gago foi puxar o helicóptero, caiu, estão tentando me render... Estou escondido aqui... Mas é pra falar meio desesperado, sabe? Desesperado, desesperado... Isso, aham, boa, boa, boa... Pra testar o QRR dos caras, pra ver quem chega antes... Quem tá mais na atividade... Quem chegou rápido, quem demorou... O cara é soldado, vai chegar por último no QRR... Tem que morrer ou ser rebaixado... Aí morreu o patrão e eu... Uma dessas... Calvou o ceifador... Tá de boa esse ceifador? É pra ser realista, pra parecer que nós levou tiro mesmo... Parece que nós foi baleado mesmo, né? Calma, calma, calma... Foi não, foi, foi, foi... Foi, 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 foi... Vai rapaz aí, os caras do RAG estão tentando sequestrar eu e o ceifador aqui, mano... Pô da praia, pô da praia... Aonde, aonde? Estacionamento da praia, velho... Deitaram o Gago, velho... Vem rápido, vem rápido... Mataram o Gago? Estou na rua, estou na rua... Estou chegando... Quem que é? Falha é o RAG, o RAG, o RAG... Qual carro, qual carro? Falha é o RAG... Falha é o RAG, ele não quer me matar... Ele quer me pegar vivo... Fala é o RAG, só que... Fala, fala, fala... Bem-me do RAG, tem um torteiro me chequei o RAG, velho... Olha o caralho, olha o caralho... Quebrei o pneu, quebrei o pneu, quebrei o pneu da BM... Martei um, Martei um... Sacanagem... Vem rápido, vem rápido, vem rápido... Estou zoando não, caralho... Seis meses quando ele deu, velho... Não, caralho, é sério, porra... Estacionamento em cima, fala aí... Estacionamento em cima, fala aí... Não quer me matar, ele quer me pegar vivo... Estacionamento em cima, velho... Estacionamento em cima, velho... Estacionamento da praia, velho... Estacionamento em cima, velho... Não chega... Qual o problema, você assumiu o problema, cara... Você é uma gela mulher... Não, 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 tô falando... Não, não, não roda não, fica suave aí... Fala assim, ele tá em cima, ele dá a PM em cima... Calma aí, o Carioca... Tá, tamo chegando por baixo do pneu dos zancudos já, relaxa... Eu sei que é mentira que o Gabo já nem passa a colar... Ele ia ter morrido hoje... É bait ou não é bait, cara? Mano, mas... Vem rápido, fala, amor... Tamo chegando, cara... Depois desse é bait ou não, velho, só volta... Tô aqui embaixo do posto, não dobra ninguém aí... Pela ponte, eu vou ver se veio de alguém pela ponte aqui... Aham... Embaixo da ponte, cara... O Carioca pia muito rápido... Não, ele pia rápido, caralho... O Carioca... Zara... Zara lheu na rádio, ó... Eu tô conseguindo a rega aqui, mano... Aham... Ih, tem um carro abandonado aqui... A gente tá posto esse piranga aqui em nada, velho... Nós tinha que ter largado a moto lá embaixo... O Eric tá aqui na polícia por causa da fuga, velho... Loja, não tá funcionando, não? Não, nada... O cara provavelmente caiu, mano... Seifador, seifador... Faz o cerca aí, vê onde tá os caras aí, mano... Mano, eu vou invadir o QG dos caras... Eu tô um PD aqui, mas eu faço loucura, velho... Mas eu invadi agora... Ô, uma moto, uma robô azul com touca do Reg... É nóis, tá? Não mata... Vai, rapaziada... Tá de boa, rapaziada... Tá de boa, tá de boa... Os caras tá aqui em cima do estacionamento, cara... Ah... Era um teste de QRR pra vocês verem... Pra ver se tava bem, mano... Tá ligado? Carioca e o azul sempre bem, viu? Não vou, não... Achei... Estourei dois pneus... Não, mas... Minha pica... Minha pica... No meio do QR... Sério, vocês não iam fazer isso nunca... Todo mundo conhece vocês... Minha pica... Minha pica... Minha pica... Vem aqui no Reg... Tem questão de audiência aqui, mano... Não é se você... QR, sério, chat... Carioca e o azul ia falar... Matei o pneu aqui... Fuzilei... Sai do QG dos caras aí, velho... Porque o ceifador veio com um papo diferente... Falando que era o Reg em vez de... Se falar que falou Reg aí... Ceifador... Ninguém vai acreditar, pô... Parabéns aí, mano... Jacal... Minha pica, Jacal... Não, o primeiro o azul falou que... Como é que é o vlog que ele falou? O azul falou que matou um, viado... Nem atirar ele atira isso mesmo... Pode atirar, pô... Fazer pra tu ver como era... Não, pô... Eu percebi que era mentira, pô... Ai, caralho... Porém, falou... Falei errado... Azul, tu matou um, Azul... Só se for... Viado... Cala a boca, moleque... O chif que tu levou pro Queijinho, Azul... Queijinho tá lá morando agora, velho... Queijinho, né? Ô, o Vitinho tá na rádio ou eu tô surdo, mano? Tá, não... Tá doente... O botonete falou igualzinho o Vitinho, viado... Tá, mas me xinga assim não, viado... Sacanagem tu, cara... Que porra... Qual foi? Isso aqui tá uma bagunça, né? Isso aqui tá uma bagunça, né? Isso aqui tá uma bagunça, né? Isso aqui não tá uma zona agora? Isso aqui não tá uma bagunça? Essa polícia, viado? Qual foi? Parou, parou. Bora, cria. Para tu. Para, 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 para... Manda o outro... Manda o outro voltar. Manda o outro voltar. Manda... Se eu mandar o outro voltar tem que falar na rádio, pessoal. Manda ele voltar. Manda ele voltar. Eu tenho o número dele, eu tenho o número dele. Relaxa, relaxa. Posso pegar o celular? Você fica de olho aqui. Tu rodou, tu rodou. Não, fechou, fechou. Vou guardar a arma. Vou guardar a arma. Relaxou, relaxou. Tu rodou, viado. Fudeu para nós aqui, viado. Calma, calma, calma. Calma, calma. Pazera, estou com o PM rendido aqui. Eu e o Ceifador, posto da praça, viado. Estamos fudidos aqui. Estamos fudidos. Agora é perante. É sério, é sério, é sério. Agora é perante. Como que é, galera? Posto da praça. Estou com o PM, fudeu, velho. Tem 80 polícias. Vou ter que me render aqui, viado. Modo parado 157 aqui, viado. Agora é perante. Agora é perante. Agora é perante. Agora é perante. Não, não, não. Eu estou em cima da ponte aí. Faz escudo de cor, faz escudo de cor. Bora negociar na rádio. Rapaz, tem que nós troca ideia, irmão. Modo parado 157. Ué, a arma está na cara do cara também, irmão. Rádio, rádio, pai. Não está com o TK1, não. Se você me der, tira e eu atirando o cara aqui. Ele morre, viado. Está bem, está bem. 55, rapaz. Dá uma afastada aí que nós não vamos fugir, não. 8 horas. Dá uma afastada aí. Dá uma afastada aí. Última parada, 157. Bora, irmão. Rádio, 55. Rádio, 55. Afasta aí, senão... Vou explodir, vai explodir. Vai explodir. Mano, vai aí. Vai explodir aqui. Segura, segura, viado. Segura, segura, segura. Tem PM subindo no prédio. Pera aí, eu estou ficando tonto, velho. Testa o TK1 em alguém, então, gente. Testa nos PM, não. Em alguém, em alguém. Testa alguém aí da rua. O TK1. Vou guardar, vou guardar. Pega o escudo. Ó, 10 PM de pera no pé. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Não, 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 não. Cadê? Calma aí, irmão. Apasta aí. Qual foi? Vai dar merda. Qual foi, doidão? Calma, pô. Calma, pô. Servão, viado. Vocês vão atirar tudo junto. Eu vou explodir esse cara aqui, viado. Eu vou morrer com sua casa, carai. Mano, é muito tempo mesmo, velho. Sai gritando socorro aí, irmão. Socorro, não vai, socorro, não vai. Socorro, não vai. Grita socorro. Socorro, socorro. Grita aí. Manda eles se afastarem. Manda eles se afastarem, mano. Manda eles se afastarem, mano. Manda eles se afastarem aí, porra. Olha esse cara do cara de filha da puta, porra. Afasta, caramba. Aqui é dona de motores que é o quê? Dona de puteiro, de vanila, rapaz? Que vai enfiar a vassoura no teu cu? Eu vou enfiar o bico da parafal, irmão. Manda os caras afastarem, manda afastarem, irmão. Não, afasta aí, galera. Pelo amor de Deus. Eu tô pedindo dos oficiais se afastarem, velho. Tá foda aqui, mano. Olha só, olha o restante. Não, não, filha da puta. Ah, não, o senhor não repulsou a Carlos. Eu rouco um pouco pra não matar, carai. Tá ligado? Porra. Afasta aí, porra. O safari. Entra na rádio. Entra na rádio. Não, mas se afasta, senão eu vou puxar o celular. Pode ser, vem. Pode ser, pode ser. Quando eu puxar, não entra não, velho. Eles vão atirar quando eu puxar o rádio, mano. Não, relaxa lá. Mano, vou sequenciar a polícia aqui, mano. Tô de moto aqui. Não, segura, relaxa. Segura, 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 segura. Senão os caras vão falar que pegou no meio da ação. Relaxa. Vamos aí. Não, pera aí, pô. Não pegou no meio de nada na rádio, relaxa. Vamos aí. Vamos fazer alguma parada aí. Aconteceu isso, tá ligado? Ué, tá na rádio aí, tropa? Alô. 55 a rádio, cadê, Almeida, porra? 55 a rádio. Falaram 157, 157, 157. Vou pra 157 aí, eu. Alô, alô, alô. Porra, agora botou a máscara agora, porra. Caralho, 157. Foda-se aí, irmão. Tô achando que eu tenho medo. Tu botei porque eu tava com frio só, irmão. Mano, o papo é o seguinte. Pô, mas tu botou agora, porra. Nós ia pegar o cara pra fazer uma ação, o PM viu aí e acabou dando ruim, irmão. O de moto lá se afastou, não deu tempo de render ele também, tá ligado? Agora é tentar sair daqui, irmão. Não é nada pessoal contra o cara, entendeu? Nós só ia pegar mesmo pra fazer uma ação e pelo fato do CPM, eu sei que vocês colaboram mais porque não tem um oficial de refém, certo? E o papo é esse, irmão. Agora nós quer sair daqui, eu e o amigo, nós quer uma sugestão de vocês aí, irmão. Não é a opção de matar, de passar ninguém. É só a ação que nós ia fazer e fé. Nós não tava nem no local ainda. Nós ia levar o refém pra um canto e a passão depois, irmão. Tá ligado? Então, como não tem nada pré-definido, faz o seguinte. Faz a fuga limpa, tá ligado? Manda os caras saiam dos... Faz a fuga limpa e tal. Se eu dar a roda só pelo que tá no bagulho mesmo. Tá aqui e boa. Eu solto esse cara, subo na minha moto e rala então? Não, você sobe e a polícia vai atrás. Perseguição fuga limpa. Eu solto o cara, subo na moto e rala então, é isso? Sim, é. Aí você espera eu liberar aqui, o contingente aqui... Pode apontar a arma pra mim aí, velho. Vai tomar aí, velho. Porra! Vai essa arma aí, velho. Vou matar o cara aqui, hein. Tu acha que eu não tô vendo teu M4 não aí? Calma, 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 calma. Não, cara. Ele não tomou calça em trânsito dele não. Filha da puta. Relaxa, relaxa. Relaxa. Qual vai ser então, Almeida? Segura aí que eu tô falando pra HRGTM vim aqui pra você dar fuga. Rapidinho. Manda alguém passar um kit e abastecer minha moto então, é, rapa? Faz a boa pra nós. Tem polícia em volta de tudo, velho. O problema é que se nós pegamos os dois ia valer como se fosse quatro reféns, mano. Tu não acha não tu, seu police? Que os caras colaboram mais quando é oficial de reféns? Ainda mais quando é de unidade assim. Você, você, eu falei pra você que eu ligava pra ele, tá ligado? Mas você deu nem tempo pra poder reagir aí, pá. Tá de boa, irmão, relaxa. Não, você chora, chora, pô. Pô, tava gadando na hora que você me rendeu, pô, aí. A mina tá aqui agora só mandando mensagem. Fala que foi culpa dela. Só fica bem se ela deu uma aliança ou culpa tua. Vou falar que foi culpa tua, pô. Vou descontar na mina, você tá doido? Vou perder minha chancinha? É, fala que foi culpa dela, que ela vai se sentir culpada e vai tentar te mimar, pô. Deve te dar uma aliança de casamento ou te dar um tolva. Algo bom ela vai te dar, é algo raro. Não, cara. Entendeu? Aí eu... Ué, irmão, pode que o quê? Se tu culpar a mulher, pode que ela não vai vir toda culpada, não. Pô, então vou falar que a culpa foi sua, pô. A culpa foi dele porque eu tava mandando mensagem pra você, tá ligado? Deixar a moto dele perto dele ou não? Paseada, o bagulho tá controlado aqui, correto? O bagulho tá controlado aqui. Vou pedir parafuga aqui. Sim, pode deixar aqui, pode deixar aqui do lado já. Tá parando aqui no avatrado pro centro cabelo rosa do GTMI, mano. Osão daquele dia lá. Eu vi ele mojcando, mas eu demorei pra render, mano. Qual foi? Eu solto o cara e subo na moto? Como é que eu vou confiar em vocês aqui? Não vai ser mironga? Eu tô negociando, eu tô negociando com tu, fuga limpa, tá ligado? Você vai subir na moto, a guarda também vai atrás de tu. Não é mironga não, então. Não, pô, vai ser mironga por quê? Morou então aí. Só dá um tempo aqui que tem uns vindo aqui, rapaz. Volta pro nosso rádio aqui. Doze meses e subindo. Vou soltar o cara e subindo, então é isso? Viado, eu vou tentar negociar aqui, negociar a fuga limpa aqui, rapaziada. Depois eu não vá atrás da missão que eu mandei aí, fechou? De concluir a ação lá. Vamos lá. Esse caderno já fica com o peixe aí, fechou, tá ligado? Cara, como é que nós vamos fugir disso aqui, mano? Tá pronto já na caçada. Cara, não sei, velho. Não sei como é que não apareceu tanta polícia, velho. Ué, irmão, fudeu. Vambora, pra cima. O que que fazer agora? Será que tá sem tecão já? Tá sem. Agora é que tava no lance o quê? Salve, monstro TMJ. Nossa senhora, se eu não viro, nós ia pra cima ali, tu viu, né? Uhum. Cara, é o contingente inteiro, né? Mas já foi, já passou. Vem cá, pão. Pega a porra do bagulho aí, ó. Tá fudido com força, que é impossível fugir, velho. Não, não dá. Tem muito, muito, tem um L, 50 GTM, 50 GTM. O que que dá pra fazer? Vai tu diminuir o máximo e quebrar. Mas não dá, não dá pra quebrar. Já três meses nessa conta, a outra era 4kkkkkk. Não, morre feio mesmo. A ideia é subir um morro, eu acho. De todas, assim, é a mais melhor que eu tenho, eu acho. Salve, gordão. É subir e todo mundo posicionar. Então. Subiu ou não? Eu vou baita sorte, mas não deu pra lá não. Se tu for subir, me avisa antes que eu falo pra tu gerar posicionagem, né? Boa jogada, não? Boa jogada, não. Boa jogada, não. Depedestamento. Viado. Nove meses gagadas. Tá muito fodido, viado. Nem lembra como é que dá fuga, eu tô bêbado até agora. Carnaval foi bom, né? Porra, tá maluco. Desceu o gelo. Carnaval, isso aqui que é isso? Moleque, não tem o que fazer, mano. Onde eu vou e volto, eu me foda. Te escuto! E não se preso. Toma de mergulho e paraquedas? Porra, tem, irmão. Mas e aí? Qual o plano aí? Qual o planejamento? O plano? Iterói. Pode ir, Iterói. Pulou de paraquedas na água, GG, pô. Ninguém vai dar estudo. É, sim. É a coisa mais fácil, viado. Tira do seu lado forte abraço. É, eu acho que eu tô sem que eu tô com o bagulho da ilha, mano. Sacou? Tipo, tudo ralouco. Tá sem tecão também, mano. Tá sem tecão também. Então, o mais viável, eu tô aqui pra ponte de mergulho. Vai na parte da ponte de Niterói de pula de pequedeto. Equipo pra ponte de mergulho e pula, tá ligado? E fecha. O que dá pra fazer é o seguinte. O azul tenta pedir meu helicóptero aí pra alguém. Tá ligado? O azul me busca em cima do Maze Bank. Sobe eu e o ceifador. Nós troca no alto com o L da polícia. E pra dentro dele, fi. Tropa do... Tropa do galgo tá na pista. Ninguém dorme, ninguém pisca. Qual vai? Bora? Eu não ouvi, eu não ouvi. É o galgo maluco. É a loucura, fi. Que maluquíssimo. Meu helicóptero em cima do Maze Bank lá. Tá ligado? Nós sobe com o azul. Entendeu? Eu entro no L. Nós troca tiro no alto com o L da polícia. Fumaça eles. E a tropa tá na pista, fi. Fugir que não dá. Fugir que não dá. Fugir que não dá. Fugir que não dá. Ele vai... É porque vai ser... Mas tá sem tecão. Tá sem tecão, viável. E aí? Mas o teu águia vai chumar rápido. O teu águia vai... Entendeu? Fica uma galera nossa fazendo supressão até eu entrar no L, mano. É, então. É, vai ter que fazer isso, então. Entendeu? Ué, irmão. Quer fazer o quê? O padrão em Niterói se jogar é ficar mergulhando por 40 mil. Tô ouvindo, fala aí. Fala. Sem carteira, cara. Como é que eu vou fazer o bagulho sem carteira? Ah, mano. Não resolveram ainda ter o bagulho, viado? Não, não. Se eu cair eu vou... 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 É uma amarela aí. Que isso, viado? Tô tentando pensar alguma opção. Você viu aquela porra, chat? Olha, eu contei. Tem 6 GTM e 2 viaturas agora. Mais um mês fortalecendo, mano. Vai vir morar aqui para São Paulo quando... Tem 5. Tem 5. Tem 5. Tem 5. Tem 5. HHS já. Acabei de testar aqui. Tiraram? Tá sem? HHS? Tá tirado. Tá tirado. Olha o bagulho. Se tu não quiser rodar e tu não vai dar... É muito bem. É muito bem. É muito bem. Fora que moto tem fuga que se bater já roda. Tá ligado. Deu pra entender. Avisão não tem segunda chance de subir o morro, tá sem pneu. Rodou já era, filho. Entendeu? um caiu um caiu da moto e eles estão se batendo todos continuar fazendo essas curvinhas eles vão se derrubar se o gringo quer foder eu não é tudo viado mano tipo assim tu tá pegando muita distância mas o L atualiza só mas tu tá afastando legal quantos de combustível cê tá? 70, tão bem tá, tá, relaxa, relaxa eu tô no barra pra você aquela do fulano lá do navio no pia que eu vou retão de moto é zica hein não? essa que eu não falou ah entendi essa aí é boa tenta ver essa aí que nós faz pressão lá e troca tiro nas alturas tá tudo ah tá lá do Montilha a gente tá falando não viado, nas alturas do mar não viado, nas alturas do mar tá tudo bem armado na rua já pô só tu falar que não vai ele vai ter se armado, mas é peco vamos lá no barco no navio sim ART vêm então vê-me aí que eu to enrolando aqui mano papo reto acha que tu dá coisa e te dar fora 2 meses que agon vai em algum barco Gata painted que quer fazer ele quer armar dentro do barco cara ele quer arrumar aquele tanque lá, tá ligado aquele navio lá pequena aham Oito meses, mas tem muito mais anos TMJ. Três meses. Um alô pra minha mãe Rita de Cassia que está assistindo junto. Babulho bobo que eu não erro, eu tô errando. F. Tá bom. A gente tá pegando o barco aqui já, tá mano? Aguenta aí. Preciso todo mundo no barco junto. Roupa de mergulho extra. Vai foguetar não é? Onde é que vai ser? Tá dentro dele com mod e com força. Dá pra pegar esse aqui não. Ah não? Mostra o mod então. Não é que tu tá afastando muito velho. Não é foda. Não. Não. Não é que tu faz tanta gente. Um caiu errado. Dois caiu errado. Ah se eu consigo viado. Tu viu que eu tentei fazer não? Uhum viu. E a grota. Vai acabar com ele. Vai acabar com ele. Vai acabar com ele. Eu engoli ele com força ali já. Uhum. Sem maldade. Vem mais uma barca da Core agora. Ah o L sumiu viu. Ira. 100%. Pode ser. Aham. Pode ser que eu parei pra você ter que ter algum bagulho. Agora é a hora. Tô aguardando viu Jacão. Tá. Eu tô fazendo aceita aqui pra você. Tô roubando o barco. Mas é aquele né. Salve duqueta TMJ e 4 meses juntos de MTS. Que estão no fim. É pô. Aquele sujeito já recomendou colete de alunos. Não tem dinheiro não bota. Eu tenho aqui ó. Eu vou comentar aqui. Esses gringos tá bebendo né. O Brasil entregou aquele não su? Ou já acabou já. Já acabou. 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 Que seguissem naquele dia. Gostaria de tá solicitando uma reunião aí. Antes de acabar o mês viu. Caralho. Ver metas e dinheiro aí. Esse cara deu crédito aqui em baixo já viu. Nem tentei. Não é necessário. Eles fazem isso. É chatão. Ai tu afastou muito agora. Muito. Tu afastou muito. E não tem ele. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Aham. Não tem ninguém atrás. Ninguém. Não tem ela. Não tem ninguém atrás. Só rala. Só rala. Tem o mijota. O cara não consegue pegar barco. Acabou com os caras. Vai. Ninguém. Ninguém. Será? Não tem ninguém. 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 Dentro dele não é a grota. Porra. Ai acho que eu fugi mano. É sem maldade. Eu vi os caras se bater fi. Num tuna ali. Ô Luan. Não tem como ser no P.E. Porque tá tendo um evento no P.E. É que é um negócio pô. Não é bom. Não é bom. Tira a roupa. Acho que eu fugi já calço. Pra que não vá precisar não mano. Tá. Bora. Tira a roupa. Vamos lá. Acho que sim. Acho que ele fugiu. Ele falou. Tá. Aham. Paga Evandro. Paga Evandro. Porra. Caralho. Cadê a música da grota aqui? É a grota. Cadê. Vamos botar pra nós irmão. Você viu a mangueira entrar ou tava distraído. Ai caralho. É o traque que tá no leite. É a grota. Rod vem. Vai chat. É a grota. Aqui é só o verdadeiro irmão que brota. Melhor perguntar. Mas fica em perrujo. Tropa do garro tá na pista. Aí ó. Quando me encontra. É a grota. Aqui é só o verdadeiro irmão que brota. Pode falar que é do groteiro que tu gosta. Pode assumir que vou falar mal pelas costas. Mas treme quando me encontra. Nosso time tá jogando pique. Adriano faço merda na cidade. Mas representando em campo. Só camisa 10. O elenco tá formado. Se não for camisa 10. O time é camisa cool. E os alemão a gente acaba na prática. Mostra como é que faz com a extinta pela agrotática. Até o voo assumir que o neto passa pano. Pode até pacificar. Mas não acabar com os planos. Dois e toma a favela no máximo três dias. Só dê no bandeirão. E grita o nome da firma. É a grota. Tá perigosa só de falar.